Transformando o barco abandonado na nossa casa parte 3. Vamos ver como foi a obra lá dentro. Primeiro tiramos todas as partes soltas de madeira, colocamos lá pra fora pra dar uma boa lavada, esfregada e deixar no sol pra secar. Olha só quanta madeira tinha nesse barco, meu Deus! Mas também ainda tinha muita madeira fixa lá dentro que não dava pra tirar. E como muita coisa tava com aspecto bem envelhecido, já lixamos muita coisa e envernizamos cada uma delas. Olha só a diferença que fez. Isso é antes e isso depois. E aí, curtiu? Segue pra mais!